Vem à tribuna mais uma vez. Como nós estamos em Brasília, recebendo milhares de vereadores de todo o país, e aqui eu quero prestigiar, ou de falar do prestígio da nossa TV Senado, eu fiz um apelo para que me entregassem moções de apoio. Sr. Presidente, eu recebi mais de uma centena, mais de uma centena de moções de apoio à luta contra a reforma da Previdência. Escolhi uma, e falei a eles que eu não podia falar de todas. Vou aqui ler a moção de apoio que eu recebi do pequeno município gaúcho, pequeno, lá no interior do Rio Grande, lá no fundão das Cochilhas, sede nova, população, 3.057 pessoas, distante quase 500 quilômetros da capital Porto Alegre. Dizem todos os vereadores de todos os partidos, por unanimidade, o Poder Legislativo e Executivo, próprio prefeito, municipal de sede nova, Rio Grande do Sul, vem através dessa moção declarar total apoio às entidades e demais órgãos representativos que estão incansavelmente lutando contra a reforma da Previdência. Os vereadores, prefeito e vice, vem solicitar aos nobres deputados e senadores que não aprovem a PEC 287, pois entendemos que se aprovada, estou lendo na íntegra, irá prejudicar os trabalhadores da área rural e da área urbana e, consequentemente, atingindo de morte a economia dos municípios. Entendemos que os direitos dos trabalhadores não devem ser tirados ou modificados, pois foram muitos anos de muita luta para obter esses direitos que estão ameaçados. Mas é interessante agora, Sr. Presidente, que eu vou ler o nome dos vereadores e dos partidos. Sala da Sessão, Câmara Municipal, Vereadores de Sede Nova, 7 de Fevereiro de 2017. Assinam, em primeiro lugar, José Elias Paz, se estou lendo porque me autorizaram, prefeito municipal do seu partido, PSDB. Mostra que essa não é uma luta de oposição contra a situação, não é uma luta partidária. As pessoas estão se manifestando livremente contra essa reforma, porque ela é muito ruim mesmo, é cruel. Eu dizia outro dia, presidente, que no auge do prestígio, o presidente Lula mandou uma reforma para cá e teve que negociar, e negociou, senão não iria aprovar. José Elias Paz, prefeito municipal do PSDB. Pedro Amaral Weber, Werner, vice-prefeito, PMDB. José Alceu Chiogna, vereador, PMDB. Arnaldo Dapper, vereador, PMDB. Jaime Daniel Dreschke, vereador, PMDB. Gilberto de Souza Bueno, vereador, PMDB. Adelmo Paulo Koberke, vereador, PMDB. Marielle Cristina Gregori, vereadora, PMDB. José Rodrigo Schegen, vereador, PMDB. João Lopes da Silva, vereador, PMDB. Leandro Carteletti Balgraut, vereador, PMDB. Senhor presidente, para que não fique nenhuma dúvida, eu peguei o original. Vou deixar o original da moção de apoio, assinado pelo prefeito, pelo vice, todos os vereadores, e aqui eu diria que eles simbolizam todos os partidos com assento nessa casa. Porque foi unanimidade. Ouviram a opinião pública, fizeram reuniões, foram para os bairros, me falaram que foram para as comunidades. E como nós estamos fazendo esse apelo, para que mandem moções de apoio, são centenas. Eu vou vir todo dia, vou registrar uma por dia. Claro que eu não vou poder ler todas. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, eu faço um apelo aos deputados e senadores, principalmente nesse momento aos deputados. Não votem correndo. Vamos dialogar, vamos discutir, vamos construir algo que seja respeitoso ao povo brasileiro e a toda a nossa gente. Eles me deram um dado só. Uma trabalhadora rural perderá em 10 anos, se ganhar o salário mínimo, algo mais ou menos em torno de 150 mil. 150 mil que poderiam estar sendo investidos na economia do município, que vai desaparecer. Se calcularmos, pessoal que ganha mais, calculem o prejuízo que terá cada município. Há um movimento nacional já dos prefeitos contra essa reforma. Eu traguei aqui, essa semana, um cálculo detalhado do prejuízo que terão todos os municípios do Brasil com essa reforma, além do prejuízo direto que atinge o senhor e a senhora que está na sua residência assistindo à TV Senado nesse momento. Eu encerro, presidente, agradeço a vossa excelência, porque vou lá para a Câmara participar de duas reuniões, uma da reforma da Previdência e outra da reforma trabalhista. Obrigado, senhor presidente. Se puder aconselhar na integral, agradeço a vossa excelência.